Oh, do meio cansado Não desisto O várias vezes barrado no baile Mas persisto Acredito Em tudo aquilo que faço E persisto Em tudo aquilo que faço Acredito Naquele que vem do espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa E ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A briga segurou lá com a bolsa Em cima da minha cidade Uma doença da sociedade Uma doença talvez incurável E você aí como passa Você aí o que acha? E você aí como passa? Você aí o que acha disso? Somos barracos no baile Todos barracos no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barracos no baile Todos barracos no baile Eles dizem É só para gente bonita Se nas na minha cidade Uma doença da sociedade Sem nada minha cidade Uma doença talvez bem curável E você aí, como passa? Você aí, o que acha? E você aí, como passa? Você aí, o que acha disso? Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem, é só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Na, 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 na Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Só quando a liberdade Ai, ai, ai Oh, na, vou, yei, yei, yei Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Ai, ai, ai Sua quando a liberdade Ai, ai, ai Liberdade Liberdade Teu povo clama Lili Dona Lili Liberdade Liberdade Teu povo clama Lili Dona Lili Oh A luta continua Resistência Por resistência Oh, oh, oh Não, 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 não Liberdade 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 Se inscreva no canal 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 E nem nem E nem nem E ando E nem 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 Vem me rega Vem me rega E ando Vem me rega 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 E eles E nós crescemos Vem me rega Mas o poder E nós Vem me rega Aleluia E nós 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 E nós